A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, SincronFreaki 1, 3, 3, 4, 1, 4, 1 1, 2, 1. 2, 1, 2, coûover 1, 2, 1. Como assim? Como assim? É o melhor para o primeiro, esserubo! Como assim? Me dá fuma súa. Esse me tirou logo na goldaíba. Como eu vou fazer o pôso? Como o tempo eu vou ficar com o pôso? Como eu vou fazer o pôso? Isso! Como assim? Eu não quero falar que o povo vai chegar em um lugar dourado, mas não quero te provar com o time com o tempo. Não quero te. Eu quero te. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Você pode quebrar! Vamos no almoço isso para nós Então, vamos às vezes Morfão Obrigado Mas a sua... Trajei o povo pítulo... O lô de aço não? Sabe o que eu quero é que nós... não querem pítulos, não querem pítulos? Só que... Mas o�opo não ET. Letra, a gente o que é me al contra. OS EMER. E não parece o que você quer que você quer que eu estou. Olha o jantar o rio. Olha, olha, me faça ela que me pô... Mas a gente é o que a gente é que vai derrubar. Olha, olha a gente... Ah! O lô de akoquei... Como você pode ser forte? Você pode deixar o seu tipo de limpo de sombra? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, você vai decidir que nós vamos ver. Como nós vamos ver a gente aqui. Vamos ver aqui em todos os pontos, vocês vão nos olhos para saber que vocês são. Não é tão bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Eu quero falar com a gente que aqui. Você vai falar com car as músicas. Não, não! Eu não aceito que você não fizer isso. Então, eu estou com uma coisa. Eu não sei quem é que é isso. Você está com o homem de carrelhage? Eu não sei. Não sei se você não fazer algo assim. Você vai fazer isso. Mas você vai fazer isso. Isso é kentin. Você vai fazer isso. Você pode me fazer isso. Você vai fazer tudo. Você vai fazer tudo isso. Jesus! 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 Ele acha que não sofreram-se! Ele acha que tem um aninho aí? Aonde você quer o derrubar, não é? Ele acha que ele quer dizer que é aquele barco a receita? Ele acha que isso é aqui! Ele acha que ele quer dizer? Tu estigne! Ele acha que ele quer dizer? Ele acha que ele quer dizer que ele quer dizer? Ele acha que ele quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Ação O que é isso? Não, não. Sim, ok? Não, não vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.